Você sabia que uma raquete de tênis, o cabo da raquete de tênis, tem oito lados? Se a gente olhar essa parte aqui assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito lados. Por que eu estou falando sobre isso? O tênis e o esporte, de uma maneira geral, me ensinou muita coisa. Certa vez, eu fui jogar uma final de campeonato de tênis e eu sou ex-atleta profissional de vôlei e bastante amador no tênis. Mas eu sempre fui muito competitivo e mesmo no início, nas primeiras aulas, eu já quis me inscrever em alguns torneios. Teve uma vez, lá no Pique, na Pampulha, em Belo Horizonte, eu me inscrevi num torneio, principiante para a quinta classe, as classes iniciais do tênis, bem amador ainda. E para a minha sorte, ou azar, eu fui avançando, ganhando jogos, porque na minha cabeça é o seguinte, se eu passar a bolinha para o lado de lá, eu ganho um ponto. Então, mesmo desajeitado, correndo, errado ainda, sem as devidas técnicas, eu fazia de tudo para passar sempre mais uma bolinha para o lado do adversário. Mais uma bolinha para o lado do adversário. E aí eu cheguei na final. Eu lembro até hoje. Era um domingo chuvoso, aquela garoinha fina, e o meu jogo era às nove horas da manhã. E o lugar era aberto, então se tivesse chuva, não ia ter o jogo. E eu morava bastante longe da Pampulha. Aí eu acordei por volta de umas sete horas da manhã e liguei lá para a organização. Tinha dado uma estiada. Falou, se não chover até às nove, vai ter jogo. Aí eu falei, caramba, vambora. Programa de índio, mas vambora. Enfim. Cheguei lá. Eu lembro que eu fui com a minha raquete. Minha única raquete. Era uma raquete similar a essa aqui. E eu estou lá, na quadra. Quando, de repente, chega um mini Guga. Chega um moleque. Cabeludo. Faixinha na cabeça. Duas raqueteiras. Uma de um lado, outra do outro. Uma bolsinha com carboidratos, água, Gatorade. Duas avós. Dois pais. Três mães. Quatro tias. Aquele comboio. Aquela família. Falei, caramba. Já fiquei assustado com o tamanho aparato do moleque. Mas, vambora. Estava lá, tranquilo. Quando a gente foi começar a aquecer, caramba, o moleque tinha todos os golpes. Eu mal batia de direita, ou de drive, ou forehand, que é a batida que você mostra a mão. A batida de direita. E eu não tinha ainda um golpe de esquerda, que é o backhand, que é onde você está com as costas da mão, assim. Mas, eu, no aquecimento, senti que não dava pra mim. Ele tinha todos os golpes. Ele tinha a direita perfeita. Ele batia uma esquerda de duas mãos. Ele pegava, né? É muito comum. Ele pega uma mão aqui e a outra e levava. Batia a esquerda bonita pra caramba. E eu pegava na raquete como se fosse um martelo, assim. Então, todo desengonçado ainda. Mas, eu tinha a mentalidade de, se eu passar a bolinha pro lado de lá, o ponto é meu. Mesmo assim, em primeiro set, 6x1 pra ele brincando. A única coisa que eu tinha forte mesmo, que eu trouxe do vôlei, era o saque. O saque do tênis é meio que... Você dá uma carraspeta na bola de baixo pra cima, assim. O famoso topspin. E o meu saque era realmente forte já no início. Então, ganhei um game por causa do saque. O restante foi um show pra ele, assim... Fácil. Segundo set, 1x1, 2x2 por causa do meu saque. Do 2x2, aconteceu um lance que é fundamental pra história que eu quero contar pra vocês aqui. Eu, num rali, num ponto mais longo, ele me jogou pra lá, eu fui e busquei. Ele me jogou pra cá, eu fui e busquei. Ele me deu uma curtinha, eu fui lá na frente e busquei. Ele me deu um lobby, que é me encobrir. Eu voltei igual um louco. Consegui mandar a bola de volta. Ele me deu uma outra curtinha. Eu tentei chegar deslizando, né, surfando no saibro. Só que aí eu tropecei, desengonçado. Não consegui passar a bola pra lá. E eu me joguei na terra e fiquei todo sujo, né? Todo... E tava meio chuvoso, como eu falei. Então eu fiquei meio lameado mesmo. Fiquei todo... Terra, lama, eu tava com a cabeça branca, minha cabeça ficou metade branca, metade lama. Até com o rosto um pouco de lama, assim. Nessa hora, eu olhei pra cima, assim, ó. E ele virou pra mim e falou assim. Vem neném! Caramba! Eu pensei comigo, eu falei, ele não falou isso. Ele não falou vem neném comigo. Lembrei até do... Caramba, eu não posso. Joguei vôlei, já enfrentei o Giba, já enfrentei o Tande, já joguei com o Maurício. Sem falar dos meus amigos que jogavam vôlei comigo. Só cara fera, cara cascudo. Jogo pegado, jogo xingado, jogo brigado. E um molequinho de 14 anos, não vai falar, vem neném comigo. Eu voltei, não falei nada. Voltei pra área do... Onde eu ia receber o próximo saque dele. E eu só lembro, eu falando comigo assim. Falei, cara... Você é pior que ele. Em todos os golpes. Todos. Você... Vai perder esse jogo rápido. Eu já tava pensando, eu... Antes do vem neném... Eu já tava pensando no meu almoço. O que eu ia fazer. Na época, minha esposa, hoje, minha namorada. Minha esposa, hoje, minha namorada. Tinha ido lá pra casa e... Já tava com outros planos na minha cabeça. Mas o vem neném mudou. Alguma coisa aqui dentro. E eu pensei comigo. Olha, ele é melhor do que eu em todos os golpes. Direita, esquerda, tudo. Mas... Tem uma coisa que eu sou melhor que ele. Que é... No psicológico. Na experiência. Nos anos de quadra que eu tive no vôlei. Onde eu já fui xingado. Já joguei contra a torcida adversária. Já fui xingado por jogador. Já xinguei jogador. E pergunta se sua mãe tá boa. Aquela confusão toda. Aquele jogo psicológico que não é transmitido pra vocês. Dentro do vôlei isso acontece demais. E eu falei... Agora eu vou entrar na cabeça desse moleque. E o meu jogo de tênis... Tênis normalmente é pra ser uma coisa polida, né? Uma coisa meio... Quase que... Sagrada. Wimbledon. Wimbledon. Juan Garros. West Open. Ah... Você já viu o truco? O jogo de truco? Esse jogo de tênis ficou pior do que o truco. Porque tava dois a dois. Saque meu. Quando eu comecei a sacar... De cara eu acertei um ex. Aí eu comecei a gritar na cara do menino. Aqui tem. Aqui não. Ele assustou. E as três vozes dele... Quatro avósos... Cinco mães... Sete pais... Três tios... Todo mundo me olhou assim. Aí um tio lá encrespou. Você não pode falar com o meu filho assim não. Não sei o que. Com o meu sobrinho assim não. Eu falei... Ah... Vai-se... Pim... Para aquele lugar. Tudo planejado. Porque eu pensei... Se eu destabilizar um parente... O foco dele vai... Para acalmar o parente. E eu comecei a caçar briga com a família dele. Porque no tênis eu não ganhava dele. E comecei a todo ponto meu a gritar na cara dele. Mas assim... Ostensivamente. E como eu era um torneio amador... Não tinha árbitro. Então eu aproveitei. Desci o cacete. Dava um ponto e gritava... Aqui tem. Aqui não, filho. Bate aqui. Não sei o que. Ah é? Tá com medo? Tá com medo? Tá com o bracinho curto? Cadê? Não sei o que. Rapaz. Chamaram o árbitro. Aí quando chamaram o árbitro eu tive que segurar um pouco. Aí o que eu fiz? Usei outra técnica. Na hora da gente se cruzar ali entre um game e outro... Eu elogiei o saque dele. Falei... Cara, você saca tão bem. Como é que você faz para sacar? Você joga a bola em qual altura e tal? Eu só queria que ele pensasse. Que ele tirasse do automático. Foi eu falar isso com ele. Ele começou a fazer um show de dupla falta. Acho que ele começou a pensar. Como é que eu saco mesmo? Qual altura que eu jogo? Eu plantei esse chipzinho na cabeça dele. Só sei que, apesar dele jogar muito mais do que eu... Eu consegui ganhar o segundo set. Um a um. Aí acontece o famoso super tiebreak. Que é uma disputa. Quem fizer dez pontos primeiro ganha. No caso do amador. No profissional sete. Então começa o sete novamente. A cada soma de três pontos troca de lado. E quem fizer dez primeiro com uma vantagem de dois pontos de diferença. Porque vai a dois. Na 9 a 9. Vai a 11. 11 a 11. Vai a 13. Enfim. É uma corrida curta. Quem fizer dez pontos primeiro ganha o super tiebreak. E ganha o campeonato. Aí eu comecei a desrespeitar até mesmo o árbitro assim. Porque eu não podia perder minha única vantagem que era o psicológico. Só que eu não fui mais ostensivo contra ele. Mas eu comecei a vibrar pra mim. Eu virava de costa pra ele. Vibrava. Gritava. E falava comigo coisas que entravam na cabeça dele. Aqui você vai ganhar essa porra. E não sei o que é. Quem é esse menino? Vai ganhar isso. O árbitro me chamava a atenção. Eu falei, tá bom, desculpa. E aí o menino foi ficando encolhido. A bola dele que passava igual um raio perto da linha. Começou a morrer na rede. A minha começou a ir mais perto do fundo. Eu comecei a botar ele pra lá. Botar ele pra cá. Enfim. Super tiebreak. Eu ganhei por 10 a 8. E eu me sagrei campeão desse torneio no pique. Nesse ano. Mas por que eu tô contando essa epopeia toda aqui pra vocês? Quando terminou o jogo. Ele veio chorando. Pra cima de mim. Pra me cumprimentar. Tem aquele cumprimento no meio da rede. E veio o pai dele junto com ele consolando. Eu falei, caramba, esse negócio não vai dar bom. Não vai prestar. Eu fui pra cumprimentar. E o pai dele virou pra mim e falou, muito obrigado. Aí o filho olhou assim e falou, olha, você ensinou uma lição pro nosso filho hoje, que ele é muito bom no tênis, mas que ele tem que ter respeito pelas pessoas. Aí eu virei pra ele e falei, olha, você, nós estamos aqui hoje, né? Escutando o mesmo torneio. O que vai acontecer com a gente agora no tênis é o famoso gráfico da boca do jacaré. Você vai subir vertiginosamente e eu vou continuar aqui na quinta classe, quarta classe. Mas, não dê forças para o seu adversário. Numa negociação, você não dá nada se a pessoa não te pedir. Eu não pedi mais força pra ele, não pedi mais energia. Pelo contrário, eu tava derrotado. Eu tava pensando no estrogonofe que eu ia comer. E na coca que eu ia comprar na padaria. Mas quando ele falou, vem comigo, caramba. Na arte da guerra, no livro Arte da Guerra, do... Nunca sei pronunciar o nome desse cara. Vou consultar aqui pra não errar essa pronúncia. Pera aí. No livro A Arte da Guerra, do autor Sun Tzu, ele tem uma passagem lá, mais ou menos assim. Se você espremer demais um adversário... Exemplo, você tá lá com mil homens contra cem homens. Mas você coloca tanto terror, tanta pressão, que talvez esses cem homens possam vir a vencer os mil homens. Então tem hora que você, inteligentemente, tem que aliviar a pressão do seu adversário. Assim é na vida. Assim é numa negociação. Às vezes você tá com tanta manha vantagem. Você já tá com uma certa folga. Que se você pisar demais, a pessoa desiste do negócio. A pessoa não quer mais te atender. A pessoa não quer mais te ver. Não dê forças para o seu adversário. Não dê nada que o seu adversário não tenha pedido. Troca o adversário para o cliente, fornecedor, negociador, numa discussão. Cuidado com isso. Às vezes uma ironia mal colocada pode atrapalhar você e fazer você perder o jogo da sua vida. Gostou desse vídeo? Quer mais histórias como essa? Quer saber como contar histórias assim que te prenderam até o final? Vem fazer meu curso. Tem várias versões. Presencial. Agora é dia 30 de novembro em Belo Horizonte. Mas tem o Destrave. Tem estratégias para o Insta. Tem um monte de coisa. Fique ligado aqui no Instagram. Marque aquele amigo que precisa aprimorar sua oratória, negociação, persuasão, vendas. Porque eu sempre digo. É só o começo. E falar bem faz muito bem. Um abraço.